Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha o que eu vim mostrar pra vocês hoje. Pra quem não conhece, esse aqui, ó, é o fruto do cupuaçu. Gente, eu vou abrir eles pra ver se tá bom pra tirar a polpa. Ó, mas já dá pra ver, ó, que tem alguns furos. Ó, tem alguns furinhos, pode ser que não esteja, alguns não esteja bom. Olha, tem vários furos na fruta, né? Então, gente, aqui tá arriscado, né? A gente abrir e não achar a fruta boa. Ó, esse daqui parece que não tem furos. Esse daqui também tá limpo, não tem buraco. Só que, assim, a gente precisa lavar, né? Porque ele solta um pó. Então, pra manusear ele, pra tirar a polpa, eu vou lavar, tirar esse... Esse pozinho que tem aqui, que eu não sei como chama ele. Esse outro aqui também parece que está bom. Vou abrir aqui, só que eu vou lavar primeiro, né? A gente vai lavar. Ó, aqui, então, a gente vai lavar assim mesmo e vamos fazer aqui a retirada da polpa do cupuaçu. Então, pessoal, como eu falei, vamos lavar aqui o cupuaçu pra retirar a polpa, né? É um dos que estão bons pra congelar, porque se você quer guardar, assim, a polpa do cupuaçu, tem que retirar logo pra guardar, porque ele estraga. Ele não aguenta muito tempo, né? Apodrece por dentro, mofa, né? Daí fica feia a polpa. A gente vai abrir aqui e vai mostrando pra vocês como vai ficar o cupuaçu. A gente vai lavar aqui, tirar todo esse pó dele pra não sujar a nossa polpa. Pessoal, depois eu vou lhe mostrar um pezinho do cupuaçu que a gente tem. Esses aqui não é dos nossos pés aqui do cupuaçu. É o vizinho que veio aqui pra gente, então a gente vai aproveitar pra tirar a polpa pra guardar. E vou mostrar ali um pezinho do cupuaçu que a gente tem, que eu creio que no próximo ano a gente vai começar a produzir. E também tu vai fazer algumas mudas, né, com a semente desse daqui. Tchau, tchau, tchau. Então, pessoal, vou ali mostrar pra vocês o pé de cupuaçu que a gente vem aqui abrir o fruto aqui pra fazer a polpa. Já lavei os cupuaçu, tá lavadinho. Agora falta a gente abrir eles. Pessoal, vou mostrar aqui, ó, rapidinho o pezinho do cupuaçu que a gente tem. Só que eu acho que ele tá num pouco de sombra, tem que tirar mais essa árvore ali. Esse é o pé de cupuaçu que a gente tem. Ele já deu sinal, assim, de que ia soltar alguns botões. Eu creio que esse ano ele já vai produzir. Então, é assim, gente, o pé de cupuaçu. Ele dá fruto praticamente igual o cacau, né? Olha os grilhos aqui, ó. Os bichinhos aqui gostam de comer as folhas. Então, é isso, gente. Já tem mais de três anos esse pé aqui e já vai começar a produzir. Pessoal, pra retirar a polpa do cupuaçu vai precisar de uma tesoura. Então, eu vou cortar um aqui, vou quebrar dois. Vou quebrar um que está furado, pra vocês darem uma olhada, e o que não está furado. Esse daqui tá com furo. Só bateu no outro, já caiu. Esse daqui não está furado. Olha como é por dentro. Vou mostrar aqui de pertinho, gente. Que cheiro maravilhoso que tem esse cupuaçu. Então, esse daqui não está furado, tá perfeito. Vamos quebrar o outro. Vou pegar dois furados aqui, que daí nós vamos cobrar tudo, ó. Já aparece o furo. Aí, peguei mais de um furado, não foi? Aí, isso tá quebrando que tá bom. Esse aqui não está parecendo a furo, mas está estragado. Olha, gente, é onde... E bem, no sentamento, eu gravando, vou pegar aquele bagunço, ó. Olha, pessoal, esse não está totalmente sadio, né? Está estragado. É a parte onde encontra aquele furo, né? Que deve ser alguma mosca, algum bicho que veio estragar o cupuaçu, ó. Tá. Mas se você não tiver com o que quebrar, bate no chão, bate em alguma coisa, né? Então, pessoal, aqui eu vou aproveitar os que estão bons. Então, eu vou ensinar agora como que eu vou tirar a furo. E o que que eu estava fazendo? Agora eu estou gravando aqui. Está gravando mesmo? Tá. Isso é coisa. Então, pessoal, é assim, ó. Que eu tiro a pouco aqui do cupuaçu. Você vai precisar de tesoura. Uma tesoura. Aí, você vai cortando em volta da semente. Essa daqui, a semente, está muito pequena. Essa é uma das maneiras que a gente tira aqui no sítio, né? A porra do cupuaçu. Com a tesoura. É um processo, assim, bem demorado, né? Mas que vale a pena, gente. Porque o cupuaçu é muito boa e muito nutritiva. Dá pra você fazer suco, fazer mousse. Dá pra fazer várias receitas com o cupuaçu. Então, pessoal, essa aqui é uma das maneiras de tirar o cupuaçu da semente, né? A polpa. E eu vou tirar aqui, porque tem muita fruta aqui pra tirar, né? Tem muita semente. Eu tenho que tirar uma por uma. Então, depois que eu terminar aqui, eu vou mostrar como ficou. Tá. Aqui está a semente. E aqui, ó, está a polpa que eu estou tirando. Que você pode colocar no saquinho e congelar. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês o tanto de polpa que eu tirei. Deu dois pratos aqui, ó, bem cheio. E um prato de semente. Aqui está algumas cascas. As outras, meu esposo jogou lá fora. Olha, quanto... Quanta polpa aqui de cupuaçu. Agora, gente, preciso colocar num saquinho. Pessoal, como eu estou aqui no sítio e aqui, eu não tenho todas as sacolinhas certas pra estar embalando. Então, o que é que eu fiz? Eu lavei aqui, ó, uma sacolinha de mercado. Tá lavadinha. E eu vou colocar aqui dentro. Pra poder eu levar pra congelar esse... Essa polpa de cupuaçu. Bom, pessoal, aqui eu não tenho balança. E depois que... Que eu conseguir uma balança, eu vou ver quantos quilos que vai dar de polpa aqui. Mas creio que tem mais de dois quilos de polpa aqui. Ó, já coloquei dentro da sacolinha. Agora, eu vou amarrar, colocar dentro de um outro saquinho desse e levar pra o freezer. Ó, pessoal, já está amarradinho. A sacola, como eu falei, é de mercado, mas se eu lavei, tá lavadinha. E agora, eu vou pôr dentro de um outro saquinho. Aqui já está embaladinho, dentro de dois saquinhos. Não vai correr o risco de derramar, né? O caldo que sair aqui, agora é só levar no freezer. Gente, essas sementes, vamos fazer mudas. Vou dar uma lavadinha nela, pra essas moscas não ficarem vindo sentar nas sementes. E depois a gente vai fazer mudas. Deus quiser, né? Então, pessoal, depois de congelado, eu vou mostrar pra vocês como ficou o cupuaçú. Então, pessoal, como eu coloquei o cupuaçú, ganhou nesse pacote, né? Nessa sacolinha de mercado, já congelou. Eu pesei aqui, deu dois quilos, trezentos e poucas gramas. Deu quase dois quilos e meio, a bastante polpa. Ó quanto que pesou, dois quilos e trezentos e cinquenta e oito gramas de polpa. Então, agora a gente pode fazer aqui várias coisas. Pode fazer suco, né? Sorvete com cupuaçú. Pode fazer também aquela sobremesa, né? Deliciosa de mousse. Mousse com ganache, sem ganache. E fazer várias coisinhas gostosas, assim, de sobremesa com essa polpa, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva e curte aí os nossos vídeos. Se inscreva no canal, compartilha. Deixe seu like, seu comentário. Então, é isso. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!